Como que você se virou aí nesse período todo aí, quando há um ano e pouco aí já, dois anos de pandemia, como é que ficou a sua vida aí, como é que... Você não enlouqueceu, se é que não enlouqueceu... Mas fazendo 60 músicas, né? É, essa pergunta é até engraçada que no começo da quarentena, eu tava escrevendo pouco, né, porque você tá trancado em casa, você não tem muita inspiração, né? A inspiração vem de você conversar com gente, sair e voltar, né, em casa, não tem muito o que fazer, aí a galera ia conversar, e aí, Brasa, tá fazendo o que essa quarentena? Ah, tô lendo muitos livros, escrevendo muitos poemas, assim, na minha cabeça eu pensando, quer saber a real? Tô batendo punheta pra caralho em vez de ter vídeo. Mano, no começo, não tinha o que fazer, velho. Aliás, é ótimo também pra criar depois, pra dar uma, né, pra tirar a punheta, tirar a tensão. Não, mas é um bagulho de boa punheta pra você... Tirar a tensão. Pra tomar boas decisões, bater uma punheta antes. Com certeza. E outra, acho que... Mas às vezes eu não faço isso porque eu penso que a criatividade vem da pulsão sexual, né? A energia vital, que é a mesma que gera o gozo, é a energia vital que vai gerar também o gozo na página. Tipo assim, então às vezes eu... Na revista, né? Na revista. Esse é antes-kull mesmo. Esse é o raiz. Às vezes eu fico nessa noia, ó, tô vários dias sem gozar e tô escrevendo pra caramba. É porque a pulsão do bagulho vai... Vai saindo em outros lugares, né? Nossa, eu paro de escrever na hora, não é mais importante que uma boa punheta. Tem horas que a punheta vence. A punheta venceu. Mas tem um gráfico de relação punheta a músicas. Quanto mais punheta, menos música. Não, eu entro nessa noia que... Mas dizem que é, tipo, a energia criativa vem muito do sexo. Nosso Rafael Gani falou isso aqui. Ah, falou isso, verdade. Além de confiar, ele falou que... Eu fui explicar isso pro parceiro e ele... Ah, tá explicado porque você escreve rima pra caralho. Você não come ninguém. Mas tem uma correlação de energia, porque a energia... Porra, a energia do gozo é tão poderosa que você faz uma vida com aquilo. Então é uma energia muito forte que você usa pra aquilo. Seja uma punheta ou seja pra transar. Você viu a preocupação dele? Porque quando eu falei que tava com o saco zoado, ele falou que foi de reter o gozo. Sem gozar, falou assim, vai jogar o saco. Vai perguntando aí, vai. Não, então. Mas aí tem esse lance. Porque ainda mais eu tô solteiro já há dois anos e meio solteiro. E a vida de solteiro exige muita energia, entendeu? Porque quando você já tá namorando, você não precisa se esforçar pra... Né? Você já tá com a menina. A famosa zona de conforto. É, aí quando você tá solteiro, tem todo o encontro. Tem que sair ou tem que agradar a menina. Aí tem aquele papo antes de chegar lá. E depois tem o negócio aí. Tem uma energia. Aí no dia seguinte, a mesa começa do zero com outra. Você entendeu? Então é muita energia que às vezes se você deixa, essa vida de solteiro te leva. Teve uma época que eu tava assim. Aí pensei, nossa, mano. Faz dois meses que eu não abro um livro. Não tô escrevendo letra direito. Só tô... Chega a noite, eu fico querendo mandar mensagem pra uma menina. Se você deixar essa energia ser totalmente direcionada pra lá, o bagulho te arrasta. A vida de solteiro te arrasta. Então eu às vezes tenho essa nóia. Eu tô transando menos, mas as músicas tão saindo mais. Tô, né? Eu tô transando menos, mas tô fazendo vários filhos aí. Tchau, tchau, tchau.